Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vocês. Obrigada. Atenção, Rousse e Inam Ancira, não menos educação cívica, não é mais acesso a sítios de internet no livro de Máxia Timor-Leste. Ato prevê, Nenê, legisladora Nenê Sublinha, Parlamento Nacional, se reforça a lei cibernética, ato limite em acesso a publicação que a sítio pornografia nha, lhe olheu, a minoridade círa. Deputada, Nenê Mosh, Rousse e Inam Ancira, ato controla o Ancira, não é utilizado o telemóvel Android, não é acesso à informação, Nenê Diyak. Nenê são representantes de povo, e nós somos fãs de Inam Ancira, e nós somos fãs de Inam Ancira, e nós somos grupos de mulheres parlamentares timor-leste. Sente três detentores, nós somos atos com as notícias. Caso seja bebe, eles também deixam atas fenômenas, e não é mais russa, é jovem e é toda a educação informal, é uma, é adequada para o Cira. Agora, agora, se a saúde é uma razão para receber a sua saúde ou apenas precisar de uma situação. Você escolhe esse papo pra uma pessoa e ela decidir morrer com a sua idade. Agora, se você é um bebê considerado um crime, Também, a gente tem consciência de que a gente tem direito a morrer. A gente tem consciência de que a gente tem que se apoiar e se apoiar e se apoiar e se apoiar e se apoiar.